Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui sobre mães solteiras. É um bom tema que até vai contra alguns que dizem por aí que tem um monte de mangina e que vão assumir essas mulheres. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Isso aí é uma visão simplista. O fato é que realmente os homens se deram conta que namorar, ter um relacionamento com mãe solteira e até mesmo com mulheres que não tenham filhos, é entrar assim numa embarcação cheia de furos. Agora, é incrível o malabarismo mental que elas fazem. O queixume. Porque quem é que criou tudo isso? Quem é que criou essa avalanche de mães solteiras? Como surgiu isso? Por que que antigamente não existia essa avalanche de mães solteiras? O que que aconteceu? Por que que elas não falam isso? O que que aconteceu nesse meio tempo? Eu digo, empoderamento feminino. Mais uma vez eu digo aqui, vocês mulheres em geral podem ficarem bravas. Mas, vocês compraram a conversa das feministas. E agora vocês vão começar a pagar por isso. Vamos ler aqui o chororô de uma reportagem, um artigo de uma mãe solteira. Mães solteiras é a dificuldade de namorar. Você nunca vai encontrar alguém que te queira, porque agora você é mãe. Não foi a primeira vez e nem a última que eu vi essa frase. Depois que deixei o pai da minha filha. Olha aí, ó. Já começou porque ela deixou o casamento. Então, mulheres pedem, vocês sabem, mais de 70, quase 80% delas pedem o término do relacionamento. Então, já começa por elas. Pelo pedido do término do relacionamento. E por motivos, motivos ridículos. Motivos também do profano feminino. Traições. Aquela velha história de que está cansada, que o relacionamento já não é mais o mesmo. Aquelas, sempre aquelas historinhas. Continuando. Na maioria das vezes, esse medo de não encontrar outra pessoa faz com que muitas mulheres insistem em um relacionamento abusivo. E que há muito tempo acabou. Nossa, mas elas sempre estão em um relacionamento abusivo. Como é que pode isso? É aquilo que eu já disse para vocês. A tática da mentalidade revolucionária é insistir em algo. Bater, bater, bater. Até que isso comece a se tornar uma verdade. De tanto repetirem, acaba se tornando uma verdade. Então, todas as mulheres que pediram a separação é porque estavam em um relacionamento abusivo. Por que ainda é um tabu mulheres que são mães arrumar um namorado? Olha, não era um tabu completo até uns anos atrás. Mas vocês, com o apoio do sistema, conseguiram transformar em um, não digo tabu. Mas, em uma situação, transformar para o homem em uma situação que ele jamais, se ele tiver um mínimo de amor próprio, ele jamais vai entrar nessa. E foram vocês, mulheres, que conseguiram criar essa situação. Então, elas criam uma situação problemática e aí a culpa é dos homens. Mas que coisa, eu estou cansado disso. Sempre a culpa é dos homens. É por isso que nós temos que desconstruir essas narrativas, meus caros. Vamos colocar por terra isso. A partir do momento que a mulher se torna mãe, ela é marcada não só pelas cicatrizes em seu corpo. Nossa, é tudo tão dramático. Mas porque agora ela carrega a marca de ser mãe e junto com esse legado vem as responsabilidades de limpar, passar, cozinhar, cuidar, dar banho, dar o remédio quando estiver doente. E na maioria das vezes, não sobra tempo para essa mulher cuidar de si mesma. Não é o que acontece. Porque geralmente as mães solteiras têm uma rede de apoio para cuidar dos seus filhos. Creches, avós, elas estão aí nas festas. Vai aí numa festa para ver quantas mães solteiras estão nessas festas. Vamos para vocês terem uma média. E outra coisa, elas fazem questão de ter os filhos? Elas praticam até alienação parental para não deixar o pai dos filhos ficar com os filhos? Então, por que essa queixa? Não deixa o pai ficar com os filhos e aí ficam se queixando que tem que cuidar dos filhos. Só elas, só elas têm que cuidar dos filhos. É uma hipocrisia, sim, que chega a dar um masco. Ser mãe é uma tarefa difícil e convenhamos que não é valorizada. Ah, não, não é valorizada. Imagine ser pai. Se a mãe não é valorizada, então o que sobra para os pais hoje em dia? Vocês bem sabem. Sobra o ostracismo e pagamento de pensão. É isso que sobra. Quando eu comecei a procurar alguém para me relacionar, eu não procurava alguém para me sustentar. Ah, não. Essa conversa aí é manjada já. Porque com o passar do tempo, o homem que assume uma mãe solteira, ele vai bufar com a criação desse filho. E nós temos a pensão sócio-afetiva. Não podemos esquecer isso. Pois isso eu já fazia. Eu sou independente. Oh, então se é tão independente, por que se está se queixando? Não dá para entender isso. Eu sou a mulher maravilha, mas eu estou numa lamúria eterna. Então estava querendo uma pessoa que viesse para somar. Claro, para somar, né? Somar com dinheiro. É, está certo. Mas os homens que encontrei, quando não queriam se instalar na minha casa, se espantavam e sumiram quando eu falava que era mãe. Olha, esses caras aí estão despertos, hein? Isso aí é uma notícia muito interessante. Essas situações não acontecem somente comigo. Isso é mais comum do que parece. Está aí. É comum. Está virando comum. Então aqueles que dizem que não, estão errados. Joelma relata sobre as experiências que teve depois da separação. No meu caso e por experiência, eu tenho dificuldade para arrumar alguém. Sou mãe, tenho 42 anos. Tenho dois filhos, uma menina de 8 anos e um rapaz de 16 anos. Olha só isso aqui. Como é que você vai entrar num relacionamento com uma menina de 8 anos e um rapaz de 16 anos? Eles vão jogar, eles vão jogar a cadeira em cima do padrasto. Porque é uma fase que eles já não respeitam nem o pai biológico que dirá o padrasto. É muito difícil arrumar alguém para te assumir. A maioria dos homens querem só se aproveitar. Quando falam que sou mãe solteira, eles já vêm perguntando se eu moro sozinha, só com meus filhos. Já dizendo que quero te visitar e geralmente eles não querem assumir um relacionamento e para somar na minha vida, mas sim para se encostar. Eu não entendi isso aqui que ela quer dizer com se encostar. Se os homens estão sumindo, como é que eles querem se encostar nela? Quando a mulher que é mãe tenta se relacionar com alguém, a partir do momento que ela fala que é mãe, os homens se afastam. Diz que não está procurando nada sério e somem. Porque a maioria desses homens também tem filhos e não tem compromisso nem com os deles. Estão vendo como elas são maldosas? Olha só o que que ela disse. Muitos homens são pais também e não tem compromisso nem com os deles. Lógico que eles não têm muito contato com os filhos, pois a mãe não deixa. O judiciário não deixa. Então, como é que eles têm muito contato com os filhos? Eles queriam ter contato com os filhos, mas o sistema não deixa. Vocês próprias mães separadas fazem de tudo para criar obstáculos para que o pai não veja os filhos? Mas não, são os pais que não querem ver os filhos. Então, vocês vejam que elas não têm pena do homem. Coloquem isso na cabeça. Não tem compromisso nem com os filhos deles e não vão querer compromisso com os filhos dos outros. Bom, se o homem não consegue ter nem contato com os seus filhos legítimos, por que que eu vou querer um compromisso com os filhos que não são meus biologicamente? Não faz sentido. Eu sou forçado a não conviver com o meu filho biológico, mas aí eu vou lá e assumo o filho que não é meu. Engraçadinhas, né? Quando a mulher desmembra a família, independente da causa que a levou a tomar a decisão, ela descobre que vai ser julgada pela sociedade por tal erro. Não vai ser julgada nada. O que mais tem é mãe solteira por aí fazendo o que dá na telha. Isso aí, esse julgamento, era 80 anos atrás, 70 anos atrás. Não existe mais esse julgamento agora. O que nós estamos vendo, lógico, são homens percebendo a armadilha. Vemos avanços na cultura, nos direitos, na religião, mas o preconceito com as mães solteiras não nuda, pois não é apropriado namorar mulheres que têm filhos. Realmente não é apropriado. Não é apropriado por quê? Por que você vai bancar os filhos que não são teus? Esse relacionamento pode ir por água abaixo, como a maioria estão indo. E aí, a senhorita vai procurar o fórum para atacar uma pensão sócio-afetiva no lombo do homem. Então, não é apropriado namorar mulheres que têm filhos. Por que mulheres mães não podem namorar? É como se nossos desejos não existissem. Mas antes de sermos mãe, nós somos mulheres. E sentimos, sim, os mesmos desejos e vontades, assim como qualquer outra pessoa. Não precisamos de dicas para voltar a se relacionar. Não existe uma forma certa para isso. O que existe são homens que não conseguem enxergar e dar valor a uma grande mulher. É, com todos esses riscos, ela ainda fala que o homem não dá valor a uma grande e uma mulher. Você tinha que criticar o sistema que criou todas essas armadilhas, que estão automaticamente afastando os homens. A tua vida, de repente, poderia ser mais fácil se nós não estivéssemos vivendo essa insanidade que são essas leis de proteção às mulheres. E digo com propriedade o erro, e digo com propriedade, o erro não está em nós. Não, está em vocês. Está em vocês, sim. Está na mulher. Não queiram tirar das costas de vocês. Está em vocês. Tirando o caso de uma separação em que o marido realmente era um crápula, vocês estão chutando homens bons, estão alienando, estão estorquindo, e quando entra um outro homem na jogada, vocês vão estorquir de novo. Mas sim em pessoas que não são capazes de encontrar as incontáveis características e particularidades dessas mulheres. Os homens que não são pangós, que eu vou ser menos críticos, os homens que ainda estão iludidos, eles caem nisso aqui. Daí eles se ferram. Agora, o homem que já sabe, já está desperto, ele sabe as particularidades das mães solteiras. Carregando problemas emocionais, como eu fiz um vídeo agora recente, que as mulheres são as mais ansiosas e depressivas, aí vem com os filhos que você vai ter que ajudar a sustentar e eles vão dizer que você não é pai deles, então você tem que ficar de boca calada. sem contar que esse relacionamento pode ir por água abaixo e você ficar pagando uma pensão sócio-afetiva para um filho, sabe-se lá como foi gerado, em que situação foi gerada. Você está lá pagando por anos e anos e anos uma pensão sócio-afetiva. Como se nós estivéssemos nadando de braçadas em dinheiro. Então, aguente, aguente, porque a culpa, sim, é de vocês, mulheres. Vocês acharam que o empoderamento feminino seria a maravilha. Seria o apogeu. Eu posso me separar a hora que eu quero. O pai fica pagando pensão. E aí eu vou arrumar outros homens. Pode até arrumar outros homens, mas os homens não vão querer compromisso. Porque tem todo um rol para pegar esses homens aí que assumem mães solteiras. Então, uma hora a conta ia chegar e chegou. Tem gente que está dizendo que ainda vai chegar. Não, eu digo o contrário. Já chegou. A única coisa, a diferença é que a coisa vai piorar. Nós estamos no começo. Mas esperem mais daqui cinco, seis anos aí para vocês verem como é que vai ficar. Então, está aí mais um vídeo aí sobre as mães solteiras e seus queixumes. Quiseram isso e agora elas querem jogar na culpa dos homens. Não vamos cair nessa, meus caros. Não caiam nessa. Não caiam nessa porque a culpa é delas e porque elas apoiaram todo esse sistema de leis e apoiaram o empoderamento feminino. Até mais, meus caros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.